Está no ar, programa com ciência livre, um programa com informações e entrevistas para você conhecer melhor uma pessoa muito especial, você mesmo. Apresentação Magda Carvalho Olá, nós estamos no ar com mais um Rádio Consciência Livre, oferecimento Bioatividade, na Bio Menos é Mais, adquirindo qualquer plano você ganha o mesmo período de graça. Informe-se, 3027-3907, 3027-0600, 3027-5515. Restaurante Grife Gourmet, deliciosa comida caseira peso, na Praça de Alimentação do Shopping JL e no CEC na Cognópolis. Hoje, tema do nosso Rádio Consciência Livre é a história do parapsiquismo. Quem vai conversar conosco sobre este tema é o professor João Ricardo Schneider. Ele, que é um engenheiro civil, trabalha numa área de exatas, onde cálculos, onde a certeza das coisas dificilmente vem de encontro a uma ciência como essa, a Conscienciologia e Psiciologia. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que é essa história? Bom dia, primeiro. Desde o início, desde a minha formação, eu sempre estudei muito matemática, ciências exatas, mas também, desde novo, eu me interessei muito por biografias, pelo estudo da vida das pessoas. Estudar como é que ocorrem vidas de sucesso, como as pessoas, elas conseguem cumprir as suas metas existenciais. Isso me interessava muito. Então, eu, desde novo, além da matemática, que eu sempre gostei muito e sempre tive muita facilidade, eu gostava de entender como é que funciona a consciência, a mentalidade das pessoas e como isso pode ser revertido em sucesso, em resultados na vida dela. Então, desde novo, eu comecei a estudar a história através de biografias e começar a cruzar as biografias para entender um contexto maior, entender como se relacionam as pessoas para que uma sociedade tenha sucesso, para que uma civilização tenha bons resultados. Agora, como é que você saiu dessa lógica tradicional, daquela convencional, para essa visão que a conscienciologia, a prosenciologia nos apresenta? Primeiro, eu, desde novo, eu nunca me confortei, nunca me acomodei com a noção de um mundo tridimensional explicar toda a realidade. Nunca fez muito sentido para mim que a minha essência, que a minha consciência mesmo, ela fosse resultado bioquímico do cérebro. Não fazia sentido isso para mim. Então, eu sempre procurava mais, eu ia para a escola, me explicavam, me davam a orientação explicando que o cérebro gera a consciência, mas nunca foi suficiente, nunca foi satisfatório para mim. Então, eu sempre fui buscar mais, sempre fui pesquisar mais, estudei desde os 12 anos, estudei diversas linhas, desde as linhas espiritualistas, ufologia, cheguei a estudar tudo, mas nunca me foi suficiente aquilo. Até que teve um momento que eu comecei a ter experiências e saí do corpo. E, nesse momento, eu fui procurar quem era especialista no assunto e acabei conhecendo o pessoal da conscienciologia, da projeciologia e da conscienciologia. Agora, você buscar mais conhecimento, mais estudo sobre o parapsiquismo, surgiu com a conscienciologia ou antes disso você já vinha buscando referências para a construção dessa história? Olha, desde criança, a minha matéria preferida na escola sempre foi história. Eu tinha muita facilidade com a matemática, minha família praticamente só tem engenheiro, mas o que me dava satisfação mesmo é estudar a história. Então, eu sabia que a engenharia, para mim, por facilidade, por contatos de família, etc., eu sabia que seria uma ótima profissão para mim, em termos profissionais, em resultado profissional. Por outro lado, o que me dava satisfação mesmo era estudar a história e estudar as personalidades. Então, eu cheguei no momento de optar pela minha profissão e eu optei por ser um engenheiro que tinha como hobby estudar a história. Estudar a história e, além, volto a lembrar, dessa lógica convencional. Exato. Porque a matemática, ela explica algo que a concienciologia, de uma certa maneira, contesta. Exatamente. Porque a matemática, inclusive, eu, desde a minha época da faculdade, eu dou aula particular de matemática, eu dou aula de matemática. Então, eu conheço, eu sei como é que funciona a matemática. E ela é, fora de série, ela é, assim, extremamente rigorosa para explicar fenômenos naturais. Então, ela é extremamente rigorosa. Se eu pegar um copo ou uma caneta ou qualquer coisa aqui e soltar ela até cair no chão, eu sei dizer exatamente em quantos segundos ela vai cair com uma precisão extrema. Porque os fenômenos naturais, que eles têm poucas variáveis envolvidas, eles são extremamente previsíveis através da matemática. Se eu for soltar uma caneta aqui, o que que tem, o que que se envolve para eu descobrir quanto tempo ela vai cair até o chão? É a distância que ela está do chão, em que planeta eu estou, se eu estou na Terra, a gravidade é única. E a... se eu for soltar com alguma força, então são poucas variáveis envolvidas. Então, para esse tipo de fenômeno a ser estudado, a matemática, ela é precisa, é incontestável, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, se você entrar na área da psicologia já, já é uma área mais complexa. É uma área mais complexa porque a pessoa, a formação dessa personalidade, ela já não... ela não pode ser explicada através de poucas variáveis. Essa personalidade é muito complexa. E quem estuda matemática sabe que um sistema de equações, em que você tem lá duas incógnitas ou duas variáveis que você não sabe quais são, você é fácil de resolver. Com três variáveis, já é um pouco mais difícil, mas faz. Quatro variáveis já é complexo. Se você chegar a umas dez variáveis, esse é um tipo de equação que só se resolve para o computador. Você deve estar acompanhando todo esse debate com relação a mudanças climáticas, que existem cientistas no mundo inteiro pesquisando o clima, e cada um monta um modelo diferente, cada um chega a conclusões diferentes, porque tem tantas variáveis para se compor a uma previsão sobre o clima, que é muito difícil matematicamente chegar a uma resposta. Então isso é o que nós chamamos de sistemas complexos. Quanto mais complexos os sistemas, menos a matemática tem competência para explicar. Então a consciência, que é a estrutura mais complexa que a gente se conhece no universo hoje, a matemática ainda é limitada para explicar. Aí entra a conscienciologia, porque você precisa de um método em que a consciência possa estudar a própria consciência. Eu não tenho como estudar a consciência dos outros. A consciência que eu tenho condição de estudar profundamente é a minha própria. Então a gente precisa ter um método que me permita estudar a minha própria consciência, que a rigor é a única que eu tenho acesso direto. E aí entra a questão do parapsiquismo? Sim, sem dúvida. Porque na medida em que você vai estudar a consciência, existem, bem simplificadamente, existem duas questões com relação à consciência que são fundamentais. Primeiro, percepção. E segundo, memória. Porque na medida em que a consciência vai interagir com o ambiente ao redor dela, através do que ela interage? Através dos sentidos dela, da percepção. Então é através da visão, da fala, da audição. São os meios que a consciência emprega para se relacionar com o meio ao redor dela. Dessa forma, estudar o parapsiquismo, que é o estudo das percepções da consciência, é fundamental para entender essa consciência. E nós vamos trabalhar isso, gente, de uma maneira bastante clara, porque nós temos várias referências do professor João Ricardo Schneider, até para orientar você nesse estudo. Porque uma coisa é eu estar ouvindo o que o João Ricardo Schneider vai falar sobre essa história e a importância do estudo do parapsiquismo e ter a mãos essa literatura para poder implementar isso. Sim, sim. O estudo é fundamental. Tem inclusive uma frase que diz assim, se você acha que estudar é complicado, tente evoluir na ignorância. É muito mais complicado. Então, o estudo é fundamental. A gente só qualifica a nossa manifestação, as nossas tomadas de decisão pessoais, porque a nossa vida é uma sucessão, uma interrupção e tomadas de decisão. A gente só qualifica isso na medida que a gente tem mais conteúdo, que é o estudo e que é a ampliação das nossas percepções. Então, esses dois caminhos são fundamentais para o desenvolvimento da personalidade. É estudar tudo, ser um erudito, então estudar tudo que cai a mão delas, procurar entender como funciona. A consciência, o universo ao redor, a personalidade, as relações interpessoais. Isso é fundamental. E ampliar o nosso nível de percepção, que aí entra o parapsiquismo. Nós vamos falar um pouquinho desse seu estudo, da história do parapsiquismo. O que é que você encontrou ao longo dessa pesquisa, ao longo de todo esse trabalho que pode ajudar os nossos ouvintes. Daqui a pouco, então, nós voltamos com o Rádio Consciência. Até já. Estamos apresentando Programa Consciência Livre com Magda Carvalho.